Dália, você chegou aí no seu barco depois desse mês de férias, viveu muitas aventuras, muitas histórias você tem pra contar. Mas primeiro me fala, quem é que vem no barco com você? Sabe quem é? A mamãe, que é a Sabrina, o papai, que é o Sérgio, a Dulce, que é a Búbio e eu, que sou a Dália. Tira aí, mostra a sua família, todas juntinhas no barco, vocês viveram juntos, lindas aventuras nessas férias. E aí, qual aventura? Conta aí uma das aventuras que você viveu nessas férias com sua família. Ah, eu vivi na Estúcia, viajando pra Canindé, fui pra vários lugares e também eu comemorei com minha família todas as férias. A gente vai pegar nossos lugares e vestidos. Uau!